Sólidos nos desenhos são essenciais para o que a gente chama de construção e desconstrução da imagem. O que isso quer dizer? Vou te explicar agora de uma forma muito mais simples e direto ao ponto. Olá, meu nome é Vitor, sejam bem-vindos ao canal Artisticamente, onde nós falamos de arte. E hoje eu tô começando esse novo bloco que é o direto ao ponto, que eu vou contra o meu instinto de falar pra caramba e tentar ir direto ao ponto sobre alguns assuntos do desenho, assim, que são importantes. Então vamos começar do começo, por onde nós devemos começar. O que são sólidos? Sólido é cubo, paralelipípedo, pirâmide, cilindro, esfera, sei lá, essas coisas que a gente aprende na matemática. Tá, e a gente usa os sólidos pra construção e desconstrução. O que é construção e o que é desconstrução? Vamos começar pela desconstrução, que vai ser mais fácil de explicar. Garrafa. Eu quero desenhar essa garrafa. Por quê? Porque eu quero. Então o que eu posso fazer pra desenhar essa garrafa melhor, né? Porque eu não quero desenhar essa garrafa assim, mas eu quero desenhar ela em posições, tipo assim, ou assim, ou assim, né? Por mais que, tipo assim, não sejam umas formas mega complexas, tipo o corpo humano, até o rosto humano, que é cheio de forma complexa, a garrafa não é uma forma tão fácil de você aplicar perspectiva, luz e sombra, assim, tipo, direto já. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa garrafa e a gente pode desconstruir ela, que é transformar ela no seu primitivo mais simples. O que isso quer dizer? Isso quer dizer pegar isso aqui e falar, cara, parece um cilindro, vou fazer um cilindro. Então a gente pega essa garrafa e a gente desconstrói ela em cilindros, pra facilitar o formato da garrafa. A construção é o contrário, é você ir dos cilindros que você fez, colocar na pose que você quiser pôr, sei lá o quê, e aí você redesenha a garrafa. Só que usando esses cilindros, essas formas primárias, como guias, né? Então eu vou pôr essa garrafa aqui. Por que isso é tão legal? Porque quando a gente desenha, na maioria das vezes, 99% das vezes, a gente tá pegando coisas do nosso mundo, que é um mundo tridimensional, é um mundo com volume, é um mundo 3D, e a gente tá tentando transformar numa coisa 2D, que é o desenho numa folha de papel. Ou seja, isso facilita a nossa manipulação, facilita essa transição do 3D pro 2D. Quando a gente simplifica a forma daquilo que a gente tá tentando representar, a gente tem mais controle do volume daquela coisa, e a gente tem mais facilidade de aplicar aquilo ali, e depois a gente fazer o que a gente chama de renderização, né? O que algumas pessoas chamam de renderização, que é construir de novo. Então aí a gente tem o que eu consideraria os sólidos básicos. Tem pessoas fazendo festa. Tem alguns sólidos que eu considero, assim, os mais básicos, que tipo assim, todo mundo deveria saber. Começando pelo cubo, porque o cubo, eu até vou fazer outro vídeo só do cubo, assim, porque o cubo é Master Blaster, né? Então, é o cubo. O que a gente pode usar para desconstruir o cubo? É um dado, uma caixa, um cubo? A gente tem o paralelepípedo, que é o cubo esticado. O paralelepípedo tem um pouquinho mais de funcionalidade com o cubo, porque não é tudo que é um cubo perfeito. Grande parte das coisas são paralelepípedos. O celular que eu tô usando pra gravar, um caderno, um computador. Você pode desconstruir até uma mochila no paralelepípedo. Várias coisas são paralelepípedos. Uma mesa, temos a esfera, bola, bolas, bolas, tudo que é bola, esfera, esfera, bola. Então, o olho, uma bola de futebol. Uau! E o cilindro? No caso, uma garrafinha, um copo. No caso, você nunca tenha visto um copo, isso é um copo. Isso aqui, cilindros, também tá em tudo quanto é canto. É, corrimão, corrimão é legal. Tá, esses foram os básicos. O que eu consideraria os complexos? São os outros sólidos, além desses que eu falei. Porque existem sei lá quantos. Eu ia falar infinitos, mas com certeza tem um limite. Matemáticos, deixa aí nos comentários. Mas por que os básicos são os básicos? Porque dos básicos, desses básicos que eu falei, você consegue tirar qualquer outro. Se você for criativo e se você tiver habilidade para tal. Mas tem alguns exemplos que são bem simples. Tipo a pirâmide e o cone, né? Pra você fazer uma pirâmide de base quadrada, É só você fazer um cubo, na fase superior do cubo, você faz um ponto no meio. E aí você traça as linhas conectando esse ponto com as quatro vértices da base. Você tem uma pirâmide e você pode fazer isso em qualquer pose do cubo. Isso pode até ser considerado uma desconstrução do sólido mais complexo pro sólido mais simples. Pra facilitar a manipulação. Ó! Não tava na roteira isso aí, viu? É verdade. Pra você fazer isso no cilindro, você quer um cone. Você vai no cilindro e você faz a mesma coisa. O cone tem a base redondinha lá. Você deixa a base redondinha do cilindro do jeito que tá. A face superior, você bota um pontinho lá no meio. Blau! Uma das linhas lá e pronto. Tá aí o seu cone maravilhoso. Então, como eu falei, você faz isso, que a gente chama de desconstrução, pra gente ter uma noção mais direta ao ponto. Nossa! Uma noção mais direta ao ponto do volume daquilo que você tá tentando representar. Um braço humano, você pode fazer um cilindro, né? Um cilindro aqui, cilindro aqui. A mão, você pode fazer um paralelepípedo, assim, meio espichadinho os dedos. Você pode fazer tanto paralelepípedo quanto cilindro, depende. Então, você vai fazendo isso que isso te facilita desenhar, te facilita entender os volumes. Você consegue fazer uma construção antes do desenho final, pra você aplicar luz e sombra e perspectiva de uma forma mais eficaz. Então, é pra isso que a gente usa os sólidos na construção e na desconstrução do desenho. É por isso que é tão essencial. Vão ter alguns outros vídeos aí mais pra frente, que eu vou entrar um pouquinho, de forma mais específica, como colocar formas complexas no cubo. Que eu acho que o cubo é um dos mais fortes que tem, porque ele tem essa questão das faces, dos verses, das arestas. É mais fácil você rastrear a posição do cubo no espaço, né? Então, você pode botar qualquer objeto dentro do cubo e virar. Mas, então, para casa! Dever de casa, é claro! Pra gente melhorar, a gente tem que praticar. Vou também fazer um vídeo sobre prática deliberada, né? Que é a forma melhor de praticar. Não é só, tipo assim, ah, como você melhora? Desenha mais. Não. Você precisa desenhar consciente. Vou fazer um vídeo sobre isso. Mas, então, para casa. Pegar objetos aí da sua casa, podem ser objetos mais simples, né? Mas, tipo assim, não tão simples. E você desconstruir. E depois você reconstruir. Então, por exemplo... De novo! Essa garrafa! Pega essa garrafa, desconstrua essa garrafa, hein? Como é que eu faria, né? Eu faria, tipo, um cilindro aqui. Aqui tem uma transição. Só que eu acho que aqui eu já poderia fazer um cilindro direto. E aqui, na boquinha, eu faço mais um cilindrinho pequenininho. Desconstruir. Aí eu pego essa desconstrução que eu fiz. E eu mudo a posição dela. Que é mais fácil de mudar quando não é a garrafa. E aí eu desenho de novo a garrafa dentro dessa desconstrução que eu fiz. Esse vai ser o para-casa. Faça quantas vezes quiser. Pelo menos uma. Para você entender como é que funciona esse esquema. Vou deixar aqui na descrição também uns exemplos. De algumas imagens que eu ia encontrar. E eu acho que exemplos ficam legais isso aí. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, deixa o like. Se inscreve, que ajuda pra caramba. Se te ajudou, compartilhe com um amigo. Que ele vai ficar muito grato com você. E vai me ajudar também. Vamos fazer esse diálogo, assim. Tipo assim, deixa aí nos comentários o que vocês querem. Tipo assim, eu comente mais direto ao ponto, assim. Eu nem sei se foi direto ao ponto o suficiente. Porque eu falei. Muito. Mas é isso aí. Vamos manter esse diálogo. Deixa aí nos comentários o que vocês querem para os próximos vídeos. E é isso. Valeu. Bebo água. Quase que eu esqueci. Bebo água.